Brasília em Destaque A educação que precisa ser respeitada Hoje eu tenho um grande índice de imigrantes dentro do município Onde eu preciso de 1.800 alunos que chegam hoje de outros municípios E eu tenho um déficit na educação de aproximadamente 20 salas de aula Isso precisa ser feito um plano dentro do PBA Para que a educação não seja deixada a mercer neste Brasil Como na maioria das vezes o governo federal busca só aquilo que é de interesse próprio Brasília em Destaque